Anne, Caroline Fritz Pereira, sexto ano, fui medalhista de ouro no Canguru. Fiquei muito felizinho. Os meus pais ficaram orgulhosos quando ficaram sabendo que fui medalhista de ouro na Olimpíada. O Colégio da Polícia Militar tem um histórico muito bacana. Nós estamos aqui no Parque São Pedro, onde esse colégio aqui antes mesmo disse a Colégio da Polícia Militar, em 2011, para trás não era a Colégio da Polícia Militar, a transição foi em 2012. Então a gente pensava como nós podemos alavancar os estudos aqui, como nós podemos mostrar para os alunos que realmente eles podem fazer algo. Foi quando nós trouxemos a ideia em 2012, 13, 14 da OBMEP e nós tivemos o nosso primeiro medalhista, que foi o aluno Yuri. E foi o nosso primeiro medalhista, que mora aqui no Parque São Pedro e o colégio ficou conhecido nacionalmente e até internacionalmente. E depois vieram outras Olimpíadas. Vieram Olimpíadas aí com uma Canguru agora, que nós somos ouro também. E uma aluna que entrou esse ano no colégio conquistando aí a primeira medalha de ouro para a gente também, para o Colégio Olimpíada Canguru de Matemática. O Colégio da Polícia Militar tem a sua disciplina, tem o seu alicerce na disciplina, na honra e na educação. E nas aulas presenciais os alunos são cobrados a isso, são instigados a isso, lógico. Isso com uma parceria muito grande com os pais, porque nós sempre falamos para os pais que se o aluno trouxer para cá valores paternos, com certeza ele terá sucesso. Bom, eu gostei muito de participar. Minha mãe, ela me ajudou bastante também nos estudos para a prova. Na Olimpíada Canguru eu fiquei em segundo lugar, a prata. E o meu desempenho, eu me desempenhei muito nas tarefas para me estudar e fazer. A minha mãe ficou feliz quando ela soube que eu fiz medalha de estudo de prata. Assim, para fazer a prova eu ajudei e ele também contou com a ajuda do primo dele, que também aqui no terceiro CMPM ele foi medalhista na UBMEP. Eu olhei várias vezes para ter certeza que era o nome dele. Aí eu fiquei surpresa e até ele também, quando ele foi fazer, que ele terminou, ele ficou e disse assim, mãe, eu acho que eu não vou conseguir. Só que eu sempre ensino ele que em tudo tem que se pensar positivo, né? Aí ele ficou muito surpreso também com o resultado. Eu estudo dois anos no colégio e é a minha primeira vez numa Olimpíada de Matemática. Consegui, eu sou medalhista de prata e eu tenho orgulho disso. A minha preparação eu estudei muito para isso. Eu pretendo participar de outras competições, irei tentar ganhar medalhas. O ensino da escola é bem rigoroso e eles ensinam bastante, tem muitas tarefas, mas consigo fazer todas elas. Falar um pouco da escola é... tinha que ser dias, porque a escola é maravilhosa, ela é excelente, tanto no sentido do ensino, ensino de qualidade, como no retorno que nós temos dos professores, do corpo pedagógico, dos militares e com os nossos alunos. Eu ganhei a medalha de prata no concurso Canguru. Eu sou do sexto ano 1 e eu demorei um pouco para me adaptar à escola, porque eu nunca tinha estudado em um colégio militar, mas eu me adaptei e eu gosto muito da escola. Eu acho que o ensino é muito bom. Bom, é gratificante, né, estar aqui hoje recebendo a medalha de prata com ela. A escola sempre dá o apoio em relação aos estudos, material didático, não tem nada o que falar, pelo contrário, só agradecer. Foi muito boa a minha adaptação aqui na escola, fiz vários amigos e eu gostei, os professores são bons também. Da Olimpíada eu gostei, eu até que achei que foi um pouco fácil, me adaptei bem. Foi bom, eu ganhei por dois anos seguidos no bronze. Eu estudo aqui na escola já 5, recebo o quinto ano no terceiro CMPM e eu sou medalhista da Olimpíada de Matemática da Canguru. Nesse ano eu fui medalhista de bronze. Eu ganhei medalha de bronze na Olimpíada Internacional da Canguru e também já consegui várias outras medalhas em outras Olimpíadas, como a UBMF, consegui medalha de ouro ano passado e também outras de bronze. Eu participei na Olimpíada da Unicamp conquistando uma medalha de bronze. Também já fui a duas Olimpíadas Internacionais, a WMI, onde consegui honrar o mérito e a EMU, que eu consegui uma medalha de bronze. Desde o ano de 2019, nossa escola vem participando do concurso Canguru de Matemática. E esse ano, mesmo em meio a toda esta situação em que o mundo inteiro vivencia, nós, com muita alegria, conseguimos algumas conquistas nesta competição. Nós conseguimos medalhas de ouro, prata e bronze e para nós foi um desafio muito grande. Nossos alunos, mesmo estando em suas casas, procuramos estar motivando para que eles viessem a participar da competição e foi uma satisfação muito grande termos esse resultado positivo. A gente agradece pelo resultado porque a gente teve medalha de ouro, medalha de prata, teve missões honrosas. Então, assim, foi um desafio e foi um ganho muito grande esse aí também. A gente deve agradecer também bastante os pais que nos ajudaram nesse sentido. Então, é isso aí, né? Esse é o foco, né? É estudar para vencer. Aos pais, aos alunos, à pedagogia, ao professor Wilson, à professora Rose, às mães voluntárias, que sem elas também, que espalharem o login sempre para os alunos, para o WhatsApp, nós não conseguiríamos, tá? Então, minha continência aí a todos vocês, que Deus possa continuar abençoando. E esse aqui é o nosso terceiro Colégio da Polícia Militar. Um abraço!